Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Paulo Davin, do PV do Rio Grande do Norte, sobre um tema raro. Nós vamos conversar sobre a criminalização da psicofobia. Eu vou começar pedindo ao senador que explique o que vem a ser psicofobia. Na verdade, a psicofobia é um termo utilizado para os preconceitos e a discriminação dos indivíduos que têm algum tipo de transtorno mental para os indivíduos que têm uma deficiência mental. Então, psicofobia é exatamente isso. O senhor quer que isso passe a ser considerado crime, essa atitude preconceituosa contra os deficientes mentais. Exatamente. Nós estamos aproveitando essa reforma do Código Penal e eu introduzi uma emenda, apresentei uma emenda ao artigo 472, o artigo que versa sobre a discriminação sexual, religiosa, ética, enfim. E o senhor acrescentou a psicofobia? E eu acrescentei o transtorno mental e a deficiência mental. Porque eu entendo que todas as formas de preconceito e discriminação, elas são abomináveis, são inaceitáveis. Agora, a psicofobia, a discriminação ao paciente com deficiência mental ou transtorno mental, ela se reveste de um toque de crueldade maior, porque a vítima da psicofobia, ele não pode muitas vezes articular um argumento para se contrapor à discriminação. Ele não tem como fazer um embate, uma discussão, um debate, ou seja, se opor contrariamente a quem ele está discriminando. É diferente da vítima da discriminação racial, da discriminação pela orientação sexual, enfim, religiosa. É diferente. O indivíduo que tem um transtorno mental, muitas vezes ele é uma vítima sem reação de defesa. Ele está impedido de esboçar qualquer reação de autodefesa. Mas, senador, esse é um tema muito pouco conhecido, praticamente desconhecido da sociedade como um todo. E qual é o universo da abrangência dessa sua preocupação? Olha, no Brasil, aproximadamente 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. Ou seja, isso corresponde a 25% aproximadamente da população. Então, isso é muito verdade. E a discriminação, ela está muito presente na sociedade. Está muito presente. Então, você vê, na família que tem algum paciente com deficiência mental ou transtorno mental, algum indivíduo de transtorno mental, até a família é discriminada. Entendeu? O profissional psiquiatra ou psicólogo também é discriminado. Quanto mais o paciente, né? O próprio governo, Armando, o próprio governo, ele, de uma certa forma, ele discrimina. Porque eles não oferecem na farmácia popular medicamento para doença mental. Oferece para hipertensão, para diabetes, enfim, para várias doenças. Mas não oferece para o doente mental. Mesmo considerando que aproximadamente 25% da população brasileira tem algum tipo de transtorno mental, algum tipo de distúrbio. Entendeu? Então, essa discriminação está muito presente. A própria mídia, a própria mídia reforça isso. Na hora em que acontece algum acidente com um portador de transtorno mental, a chamada da manchete é, doente mental é atropelado em via pública. Então, a chamada é pela doença. Não acontece isso com o diabético, por exemplo. Diabético é atropelado em via pública. Ou hipertenso é atropelado em via pública. Não existe isso. Quer dizer, é uma forma de discriminação subliminar. E a gente precisa acabar com isso, porque isso impede a família e o doente de procurarem ajuda, de procurarem os serviços especializados. E isso potencializa o transtorno. E essa discriminação, ela se dá principalmente no ambiente de trabalho e no ambiente escolar. Então, essa sua emenda, ela visa exatamente impedir, especialmente nesses ambientes, que haja esse tipo de discriminação. Exatamente. Inclusive, as crianças são vítimas, quanto mais, dessa discriminação. São crianças que têm déficit de atenção, são crianças que têm deslalia, são crianças que têm algum tipo de transtorno que a própria escola discrimina. Deixa margem das tarefas, deixa margem dos trabalhos coletivos. Eu tenho um exemplo claro de uma senhora que entrou em contato com o nosso gabinete, dizendo que o filho dela tem hiperatividade, distúrbio de atenção e hiperatividade. E na feira de ciência da escola, a criança foi aconselhada a ficar fora, não participou da feira, a própria professora afastou a criança. Isso é uma discriminação clara. Claro, inaceitável. Esse assunto tinha escapado a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de código penal. E o senhor agora, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, está procurando contemplar esse assunto, criminalizando esse tipo de preconceito contra os deficientes mentais. Então, eu incluí no artigo 472 que diz, constitui crime quando praticado por motivo de discriminação ou preconceito de gênero, raça, cor, etnia, identidade ou orientação sexual, religião. Aí eu coloquei, condição de pessoa com transtorno ou deficiência mental, procedência regional ou nacional ou por outro motivo assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância. Então, no artigo 472, eu acrescentei a pessoa com transtorno mental e deficiência. E a pena prevista no artigo qual é? É de dois a quatro anos. De dois a quatro anos. De dois a quatro anos. Com isso, esse tipo de preconceito seria, obviamente, combativo com muito maior eficácia. Exatamente. A gente precisa acabar isso no Brasil. E no âmbito da sociedade, quem é que está liderando essa luta? Várias instituições. É capitaneado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo, que é o seu presidente, e a Sociedade de Psicologia. Enfim, é um número imenso de instituições que pensam da mesma forma. Nós achamos que o paciente portador de transtorno mental, ele é um paciente como o outro qualquer. Ele não pode ser discriminado. Ele não pode, em função do seu transtorno, ser deixado à margem da construção de uma sociedade cidadã. Não pode ser encarado como os alienados do século XVIII, que eram enjaulados. Isso é um conceito antigo, arcaico, um conceito suplantado e vencido pelas evidências científicas e clínicas. Então, nós precisamos acabar com isso. A legislação brasileira até que tem avançado bastante nesse campo também, mas ficou faltando esse vácuo aí, essa lacuna. Por isso que nós apresentamos. E o senhor sente boa receptividade entre seus colegas senadores? Sim, sinto, sinto. Porque nós estamos corrigindo uma injustiça. Porque é interessante, né? Que 10% dos sem-teto do Brasil são portadores de transtorno mental. 10%. Ou seja, nós estamos jogando nas ruas o nosso paciente, o paciente com deficiência mental ou transtorno mental. Então, 10% dos sem-teto do Brasil têm algum tipo de transtorno. E muitas vezes ficam perambulando, totalmente desassistidos. Não têm acesso ao tratamento. Os CAPs não atendem à demanda. Os hospitais, para internar pacientes com maior gravidade, não têm mais leitos suficientes. A destinação de recursos são insuficientes. Apenas 1,6% das verbos destinados para a saúde é que é destinado a esse setor. Então, na verdade, o brasileiro ou a brasileira que tem transtorno mental, ele está literalmente, ou ela está literalmente, sendo marginalizado ou marginalizada. Estão nas ruas, perambulando, nas calçadas ou nas prisões. Senador, vamos acompanhar de perto a discussão dessa sua emenda. Interessa toda a cidadania. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Paulo Davi, do PV do Rio Grande do Norte, sobre a necessidade de criminalizar a chamada psicofobia, a ser o preconceito contra as pessoas com deficiências mentais. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas aqui ao argumento, podem fazê-lo seguindo dois caminhos. Até o próximo argumento.